Poco F3 agora em 2022, será que vale a pena? Várias promoções saindo com um preço bem bacana no AliExpress e este carinha aqui me saiu R$ 1.400 já no Brasil. Tem custo-benefício melhor na sua opinião? Me diga aí nos comentários se ainda não é inscrito no canal e considere se inscrever. Deixa seu like. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês a minha experiência depois de quase 8 meses testando o Poco F3. Então, bora lá! E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e tirando o pessoal do Galaxy S20 FE Futebol Club eu tenho certeza que o Poco F3 é um dos melhores celulares aí pra gente comprar aqui no Brasil em 2022 baseado no nosso poder de compra enquanto brasileiros. R$ 1.400 é o preço que eu paguei e também vendi pra inscrito aqui do canal este Poco F3, então acompanhe pra pegar promoções e preços bacanas já no Brasil que é o preço que você pagaria nele lá no AliExpress mais ou menos, 128 GB eu já vi por R$ 1.250 por lá mas ainda tem aquela taxa, o transporte por R$ 1.450, R$ 1.400 teve o de R$ 2.56 e ele tem o Snapdragon 870 que é um baita de um processador que faz uma pontuação mais do que o suficiente pra nós pra todo mundo quase de usuário lá no AnTuTu e o mais importante, ele tem desempenho de sobra pra todas as atividades, seja do dia a dia, seja pra jogos. E se tem uma coisa que eu sempre falo e vou defender pra sempre é que o celular, como a pressa pra lançar cada vez mais cada vez o melhor, cada vez o mais novo com o último processador, as empresas elas entregam os celulares meia boca mal finalizados e o software vai melhorando muito e eu digo que é no mínimo 3 meses pro seu celular ficar do jeito que ele realmente deveria ser, não no dia que você compra mas no dia que ele é lançado e no caso do Poco F3, não foi diferente ele tá muito melhor agora do que ele tava no ano passado mas muito mesmo, em todos os aspectos a bateria tá melhor em jogos, o desempenho, o throttling o aquecimento e a média ali, né um desempenho constante muito superior ao que tínhamos ano passado eu vou lançar uma série de vídeos atualizada testando jogos neste carinha aqui mas tá muito melhor a experiência agora em 2022 seja no Genshin Impact, no Fortnite em todos os jogos que eu testei que são pesados Asphalt, Grid ele tá rodando de letra o Snapdragon 870 sempre teve potência pra rodar esses jogos só que graças aí a uma otimização a software que ainda não tava pronto pro mercado que foi lançado às pressas ele tinha um problema assim como todo celular teve assim como deu até treta no Galaxy S22 toda linha seja no Ultra seja no mais barato do Game Optimizing Service então o desempenho agora tá muito maior tá como ele realmente deveria ser desde o começo mas a pressa pra inovar a pressa pra ser o mais novo o mais rápido faz as empresas fazerem faz com que as empresas façam essa cagadinha aí de lançar o celular meia boca deixou um pouco no forno saiu meio cru entendeu? Half-baked seria a expressão em inglês eu não sei como traduzir isso temos aqui essa tela AMOLED muito bonita que é muito similar à tela AMOLED que vemos no Galaxy S20 FE é uma tela da Samsung e é uma tela da Samsung E4 essa mesma tela que é usada no S20 FE é uma tela muito boa mas é claro que não é a tela que a Samsung usa no S22 Ultra no S22 só que é uma tela que concorre muito bem com o S20 FE com o Galaxy A52 S e com outros produtos aí que temos nessa faixa de preço mas por R$ 1.400 que é o preço que eu paguei que eu vendi aqui no Brasil ele tá saindo novo aqui com o fornecedor da loja parceira R$ 1.699 que é o mesmo preço que o S20 FE tá rolando aqui no Brasil ele tem de negativo frente ao S20 FE não ser a prova d'água e não ter uma gravação de vídeo tão boa que dá pra ser resolvido com o Fiulmic Pro vou mostrar pra vocês uma gravação de vídeo feito com este carinha aqui com o Fiulmic Pro pra vocês entenderem a diferença que dá de gravar direto da câmera dele e pra fotos temos é claro a Gcam a Gcam BSG funciona muito bem no Poco F3 você baixa lá no site Gcam Brasil e tem XML tem presets que você pode fazer o seu Poco F3 melhorar muito é claro que é legal que isso venha de fábrica que a câmera venha boa o suficiente pra você não ter que ir atrás de soluções alternativas não ter que ir atrás da Gcam não ter que ir atrás do Fiulmic Pro que é um programa que inclusive é pago mas é o melhor na minha opinião pra melhorar a qualidade dos seus vídeos do seu celular mas galera você consegue usar ele tranquilamente aí no seu dia a dia pra fotos durante o dia e vídeos esporádicos assim pra rede social você tá bem servido ele filma 4K mas a câmera frontal só a 1080 mas você precisa de algo a mais pra conseguir fazer um bom vídeo principalmente no quesito microfones o S20 FE vai muito melhor nesse aspecto e até mesmo o A52S 5G o que ele tem de vantagem frente ao S20 FE ele tem um carregamento muito mais rápido do que o S20 FE de fábrica ele tem também 5G que vocês adoram pra mim eu acho que ainda não faz diferença mas ele tem 5G já que vocês fazem questão de estarem preparados para o futuro na minha opinião quando tiver 5G disponível pra todo mundo você já vai estar enjoado da cara seja do S20 FE seja do Poco F3 e já vai estar trocando de celular mas ele tem 5G e uma coisa que eu gosto o som dele eu acho que é um pouquinho melhor do que o do Galaxy S20 FE ele tem um controlezinho aqui de infravermelho mano eu acho uma adição muito legal eu só acho que ele deveria ter com certeza aqui uma entradinha de fone de ouvido em algum lugar acho que dava pra colocar suas câmeras são inferiores eu acho o som até melhor o carregamento certamente é mais rápido e o seu desempenho é superior porque ele tem o Snapdragon 870 também tem 8GB de RAM e também tem espação de memória RAM virtual você usa seu armazenamento como memória RAM a Samsung trouxe a Xiaomi também é claro as empresas estão brigando por essa economia em vez de oferecerem 12GB de memória RAM estão te dando o celular com 6 ou 8 e você aumenta até 7 ou 8GB de memória virtual que não é a mesma coisa de usar memória RAM de verdade memória RAM física é uma memória RAM que você está usando seu armazenamento que é muito mais lento do que a memória RAM e que pode dar um trozo pode dar uma engasgada caso realmente você precise em atividades que puxam ele mas o POCO F3 por R$1400 eu acho ele muito mais custo-benefício que o S20 FE tirando para o meu uso de criador de conteúdo que eu com certeza iria no S20 FE tem vários vídeos comparativos daqui no canal deixei os dois carinhas do ano passado vou bolar um agora para este ano pegar um S20 FE para comparar com essas opções Snapdragon 870 está voando galera foi muito bem otimizado está muito melhor do que estava no ano passado então o POCO F3 seria melhor para você que é um usuário mais hardcore que quer jogar que quer uma bateria melhor que precisa que carregue mais rápido para não ficar sem bateria no meio do dia que tenha um desempenho bruto superior para suas transmissões de jogos que não tenha tanto superaquecimento e que quer pagar mais barato e que gosta da Xiaomi é claro a One UI contra a MIUI é uma discussão para outro vídeo se você quiser ver essa comparação minha opinião sobre sistemas operacionais Xiaomi vs Samsung me diga nos comentários mas o POCO F3 contra o S20 FE agora em 2022 tirando os torcedores do S20 FE Futebol Clube ainda é uma boa briga assim como era uma boa briga no passado qual é a sua opinião qual dos dois você compraria o F3 melhorou bastante o S20 FE melhorou em algumas coisas e piorou muito em outras como a bateria me diga nos comentários qual você levaria para casa câmera ele perde desempenho carregamento e 5G ele ganha perde também em IP68 o S20 FE tem IP68 esse carinha aqui não tem perde em garantia nacional que só o Samsung é vendido aqui a Xiaomi não tem quer dizer tem a venda oficial absurda daquela representante DH DL Mano absurdo então não tem garantia no Brasil não tem IP68 e para parcelar só em 6x no AliExpress você vai ter que pagar taxa 1400 já aqui no Brasil ou 1699 na Santa Efigênia com lojas parceiras do canal etc preço bacana preço do S20 FE e ele tem pontos negativos e pontos positivos frente ao S20 FE pontos melhores e pontos piores qual você escolheria me diga a sua opinião eu particularmente como influenciador como youtuber eu ficaria com o S20 FE eu como usuário normal usuário gamer eu ficaria com o Poco F3 essa é a minha opinião quero saber a sua se não é inscrito no canal considera se inscrever deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos hein valeu